Isso, inspira agora, solta o ar. Olá, mais uma sessão da Crioplaxia na Prática. O Anderson faz parte da nossa equipe, trabalha conosco, e ele chegou reclamando, foi fazer um exercício na academia, deu um mau jeito na coluna, não é isso Anderson? Então, houve um bloqueio na região lombar. Então, ele não está podendo flexionar. Flexionar. Quando ele flexiona, dói. Ou seja, o bloqueio é justamente aqui, do lado posterior, atrás, posterolateral, do lado esquerdo. Bem aqui, quando ele abaixa, dói. Se você apalpar, dá para sentir que esse lado está mais alto. Então, bloqueou a região lombar dele, tá certo? E nós vamos desbloquear. Eu bloqueio hoje e vamos desbloquear hoje mesmo, tá certo? Pedir ele para sentar. E está dando trabalho para sentar. Pronto. Vai deitar agora em decúbito ventral, de barriga para baixo. Deixa eu colocar aqui por baixo. Aí, aqui. Aqui. Pronto. Então, como sempre, eu sempre falo que a sessão, mesmo tendo um problema na região lombar, na região cervical, comece pela região dorsal, região torácica. Porque aqui, eu já faço um desbloqueio na região torácica, já vai tirar mais a pressão da região lombar. Beleza? Então, vamos lá. Inspira. Solta o ar. Isso. De novo. Inspira. Isso. De novo. Solta o ar. Solta. Beleza. Solta. Só para tirar a pressão dessa região, certo? Primeiro, dá. Ok. Pronto. Aqui dói? Quando pega aqui, dói, Anderson? Aqui dói? Dói. Pronto. Então, aqui, entre L3 e L4. Então, ele sente dor aqui, ó. Aqui está doendo. Ok. Não é L4 aqui. Dói. Desse lado. Desse lado. Dói menos. Então, o bloqueio realmente está desse lado, conforme suspeitávamos. Então, vamos lá. Eu vou pedir para ele sentar. Como ele é forte. O rapaz malha, né? É malhado. Nessa posição é melhor para a gente fazer o desbloqueio com mais rapidez e eficácia. Cavalo. Cavalo. Isso. Joga a perna para lá. Pronto. Então, eu vou fazer só do lado que está bloqueado. Está certo? Esse lado aqui. Pega direitinho aqui, Lucas. Aqui. Tá? Então, na L4 aqui, que está bloqueado. Vamos lá. Coloca o braço assim. O outro atravessa aqui. Segura aqui acima do pulso para não machucar. Já está doendo? Já está. E assim? Assim não dói. Quando faz isso, dói. Porque está travado. Não é isso? Então, vamos lá. Olá, na manha. Oi? Na manha. Na manha. Tem que ir na manha, tá? Pode evitar. Se doer, pode evitar. Então, aqui. Mostra aqui, Lucas. Onde eu coloco a mão. Então, eu vou colocar o calcão da mão justamente aqui. Em cima, onde está bloqueado. Tá certo? Vamos lá. Um, dois. Respira, inspira. Solta o ar. Beleza. Você está aprendendo, né? Está aprendendo. Deita aqui. Mas você vai deitar de frente para lá, então. De frente para lá. Aqui. Pronto. Aqui. Para cá, sim. Chega para cá. Aqui. Relaxa. Deixa eu pegar aqui a região sacra. Porque isso vai aliviar mais. Já foi? Inspira. E aí? Ó. Beleza. Mas, nesse caso. Vamos tirar a tensão do outro lado também. Vira para o lado de cá. Assim. Ó. Dobra aqui. Ok. Isso. Inspira agora. Solta o ar. Nesse caso, usando o sistema de mining, a manipulação ocorreu lado contrário, não do lado contrário. Está certo? Porque estava, apesar da inflexão, mas estava doendo um pouco em rotação. A lombar dele rotacionou um pouco para o lado. Tá? Onde causou o bloqueio. Agora foi. Agora aliviou? Oi? Aliviou. 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 Oi? Aliviou. 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 Agora fica só um pouquinho inflamado, amanhã está de boa. Não estava conseguindo? Não estava conseguindo rebolar? Agora estou rebolando. Mas vamos testar, você vai ficar em pé, vamos flexionar para ver como é que está. Claro, desbloqueou, vai ficar um pouquinho inflamado, mas amanhã já está de boa, beleza? Levanta aí para a gente ver. Levanta. Fica aqui em pé. Pronto, agora coloca aqui só para apoiar. Flexiona um pouco, flexiona. Ó, já está podendo flexionar. Oi? E aí? Pronto, já está flexionando, beleza? Está feito o desbloqueio. Vai agora lá para a academia para impressionar as gatinhas, Pegue muito peso e bloqueia de novo. Está certo? Está bom, pessoal. Gostou? Deu seu like, curta, compartilhe. Salve esse vídeo. Está certo? Até o próximo vídeo, então. Tchau. 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 Tchau.